Ver as horas ficou muito mais emocionante com o Baku Watch É só pressionar o botão que surge o Bakugan Baku Watch é mais que diversão, é Candide O Ben 10 precisa da sua ajuda E com o Omnitrix Walkie Talk você vai poder ajudá-lo Omnitrix Walkie Talk é mais que diversão, é Candide Com o novo Omnitrix Watch você vai poder juntar-se ao Ben 10 Força Alienígena Omnitrix Watch é mais que diversão, é Candide Omnitrix Walkie Talk